Voltamos com o Central do Esporte, para quem está assistindo o programa a partir de agora, lembrando que o programa agora está um pouquinho mais gordinho, não os apresentadores, no formato, temos uma hora agora de programa, eu queria antes de chamar a atração do futsal, da Associação Meios Rio Grandense, explicar como é que funciona, que geralmente o Diogo brinca ou fala, ah, o teste está sabendo do Rio Grandense, ou eu estou sabendo do Internacional, esses guris são responsáveis pela cobertura de todos os esportes de Santa Maria, com uma equipe bastante pequena, tem mais o apoio do Ericsson e do Bruno, e eles se dividem, então digamos como se o Bruno fosse o setorista do Rio Grandense, e o Diogo o setorista do Internacional, aí se não bastasse, um é setorista do futsal, o outro do handebol, aí tem mais o basquete, e por aí vai. Então começamos com o futsal, que o Rio Grandense, que o Té geralmente acompanha, falando da Associação Meios Rio Grandense, Sub-17, que começou bem, começou bem essa terceira fase com vitória, né? Continua bem, vale ressaltar, Quintana, a equipe vem numa crescente ao longo de cada partida, ao longo de cada fase, e confirmou isto nessa estreia na terceira fase do Estadual Sub-17. A equipe do Rio Grandense, de todas as equipes que estão disputando o Estadual de Categorias de Base, talvez essa equipe Sub-17 do Rio Grandense, é a que tenha tido um começo pior, assim, na competição. Foram três derrotas, mas hoje, talvez ela é a equipe que pode chegar mais longe no Estadual de Categorias de Base. Realmente, são uma garotada que o Lucas Belo está fazendo um excelente trabalho, que eu já ressaltei no último programa. Essa base do Sub-17 também está jogando o Estadual Sub-20, e colocou o time Sub-20 nas quartas de finais. A equipe Sub-17 do Rio Grandense tem condições de ir adiante, de ir na fase mata-mata aí do Estadual. Nesta estreia, enfrentou a RBF de Canoas e dominou do início ao fim. Foi um jogo parelho, um jogo equilibrado, o time de Canoas é uma boa equipe, já tinha demonstrado isso no duelo contra o América aqui em Santa Maria, mas o Rio Grandense venceu do início ao fim, podemos dizer assim, fez 2x0, o adversário chegou a encostar no marcador, mas na segunda etapa, o Rio Grandense mostrou aquele toque de bola envolvente, seguro na marcação, pressionando o adversário na saída de bola, e fez o resultado de 6x3. Resultado que já coloca o clube na liderança do Grupo 16, nesta terceira fase do Estadual. Agora o clube tem mais uma partida fora, na próxima rodada viaja para enfrentar o Torino de Caxias, e depois enfrenta novamente fora a RBF, ou seja, já fez o principal, que era o dever de casa nessa largada. Muito importante nessa fase, como são somente 4 jogos, vencer, conquistar pontos em Santa Maria. E o Rio Grandense fez isso com louvores, podemos dizer assim, conseguiu uma boa vitória nessa largada, comprovou que está no caminho certo, que tem tudo aí para ser uma das grandes equipes neste Estadual. Eu sempre falava, salientava que o América, sub-17 nesta categoria, era um dos favoritos, e hoje eu já coloco, quem sabe, essas duas equipes como prováveis candidatos. Eu até estou torcendo para que se encontrem em uma possível quartas de final, semifinal. Claro que o futsal santamarense não seria tão bom, né? Quantas equipes daqui foram mais longe, seria bacana. Mas seria bom dever o América Futsal, que tem um grande equipe, desde o início era apontado como favorito, e o Rio Grandense, que cresceu muito durante a competição, e hoje eu coloco eles em um nível muito parecido, e os dois têm grande chance de seguirem em frente no Estadual. Nós temos uma entrevista do treinador, o Lucas Bela, falando sobre essa arrancada com o Vitória. Mas deixa eu fazer uma pergunta, funciona mais ou menos assim, quando a gente joga com os mais velhos, quando a gente é guri, quando a gente conseguia jogar, tinha corpo de atleta, aquela coisa toda, né? Eu jogo ainda. A gente jogava com os mais velhos, quando ia jogar com os da idade parecia mais fácil, funciona mais ou menos assim no futsal também, essa gurizada que joga o sub-20, jogando o sub-17, parece que isso dá uma experiência maior? Foi o que eu falei com eles durante a semana, além do ritmo de jogo, que com certeza contribui, afinal a gurizada está enfrentando o Estadual Sub-20, está enfrentando o Estadual Sub-17, aumenta esse ritmo de jogo deles a experiência, né, Quintana? Pega uma equipe, vamos dizer, uma ADS, alguma equipe, o JAI, algumas das elites aí do Estadual na categoria Sub-20, com certeza essa gurizada está tirando proveito desses enfrentamentos fora de casa ou aqui em casa, na categoria acima. Eles estão revertendo essa experiência para o Sub-17, a gente nota isso a cada partida mesmo, que o gurizada está realmente voando, acho que o time Sub-17 do Rio Grande está no caminho certo para chegar longe nessa competição. Isso funciona só até os 20 anos, tá, pessoal? Eu jogo hoje com o Sub-60, quando jogo com o pessoal da minha idade não faz diferença nenhuma, é até pior, a velocidade do jogo é outra. Mas vamos ouvir então o treinador Lucas Belo, o que ele fala a respeito desse começo, com o pé direito, os três pontos, vamos lá. A gente está bem feliz da evolução do time, né? A gente está treinando pouco ainda, uma coisa que eu falo bastante quando a gente conversa, a gente treina muito pouco para alguém que quer chegar em algum lugar, só que a raça e a vontade deles está se superando, né? Está se superando muito mais do que qualquer coisa que está acontecendo, então a gente está bem feliz com isso. Mostraram mais uma vez para eles, né? É o que eu digo para eles no vestiário, vocês têm que mostrar para vocês, para mais ninguém, porque o apoio que a gente tem de tudo que é lugar é zero. Então você tem que mostrar para vocês mesmo que vocês podem, porque no ano que vem vocês podem estar em algum lugar, jogando em uma grande equipe. A gente ganhou em casa, a gente tem mais dois jogos fora, contra eles e contra a Torino. A gente não conhece a equipe do Torino, mas eu conheço o trabalho do professor lá, é um professor muito qualificado, é o professor Adilson, então com certeza não vai ser jogo fácil. Então vamos treinar a semana inteira para chegar lá e tentar vencer o jogo, e se não vencer, tem jogos em casa, tem a volta lá contra a RBF, para a gente poder recuperar resultado, e se Deus quiser conseguir essa classificação entre os oito. Está aí o técnico Casbello nessa linha, entrando essa dedicação da garotada do Sub-17, agora vamos escutar então o fixo Léo Sangói, ele que foi um dos destaques da vitória sobre a RBF de Canoas neste último sábado. Nós entramos sabendo que o time deles é um dos melhores do estado, mas o cara está focado e largamos com uma vitória de início, com os três pontos, e vamos buscar o resultado fora de casa agora, e se classificar em primeiro e ficar entre os quatro melhores para o cara ganhar esse estadual esse ano. Essa união do grupo que a gente vê, não só dentro do Equadro, como também fora do Equadro, também é um diferencial nessa bela campanha que faz a equipe. Claro, o cara está se unindo a cada treino, a cada treino o cara se foca mais. Ele que é atleta do Rio Grande de Janeiro, fica com a camisa do Internacional de Porto Alegre, né? Está certo, a gente segue dentro do Equadro então. Do futsal, vamos para o basquete. Agora o correspondente, o Diogo, o Vido, falando do Corinthians, Sub-14, Sub-17, começando pelo Sub-14, Diogo. Isso aí, o Alves Verde de Santa Maria, que disputa também o estadual em categorias de base, entrou em quadra na sexta e no sábado com duas categorias. O sub-14 venceu o time do Ciatibira em Lajado, Quintana, 60 a 42. Agora o time treinado pelo Pietro tem seis vitórias em nove jogos, encaminhando muito bem a classificação no estadual. E no sub-17, uma vitória e uma derrota. Contra o Ciatibira, 63 a 61 por uma bola, a derrota na sexta, mas no sábado, vitória 53 a 44 sobre o Clube Juvenil. Isso já em Caxias do Sul. O time treinado pelo Catila agora em dez jogos tem cinco vitórias e cinco derrotas, mas vem bem no campeonato. Os dois, então, devem garantir a classificação para o quadrangular final do estadual de basquete. 63 a 61 é aquele resultado do quase, né? Uma bola durante o jogo que não encaixou, que não entrou um contra-ataque, acaba resultando na derrota. Do basquete a gente vai para o handebol, falar do time ASH. ASH, no final de contas, o handebol de Santa Maria estreou com derrota neste retorno do campeonato nacional. O handebol dificilmente consegue classificação, né? Retorno da Liga Nacional de Handebol, a principal competição do Brasil da modalidade. Lembrando que a time de Santa Maria, a Associação Santa Mariense de Handebol, participa pela primeira vez da competição. E aí na quinta-feira tivemos um jogo contra a Unimed Maringá, aqui no CDM, 41 a 31 pros Paranaenses. E aí no sábado, já em Minas Gerais, na abertura do retorno, nova derrota aí para a ADJF, lá os mineiros. Aí a gente está vendo imagens do jogo aqui em Santa Maria, na semana passada. E aí vitória de 39 a 20 dos mineiros. Essa foi a sexta partida da ASH, treinada pelo Jorge Fernandes. O Capi na Liga, seis derrotas. Mas a evolução vem acontecendo durante a competição, né? O time já está conseguindo emparelhar alguns momentos dos jogos com essas equipes que estão em outro nível ainda, né, Quintana? O próprio Capi falou no nosso programa anterior, dizendo a importância de estar na Liga Nacional. Esse é o momento de solidificar na competição e quem sabe nas próximas temporadas almejar algo maior, né? Verdade. Eles sabem que nem a vitória talvez não venha nessa Liga, nessa competição. O time que agora volta a jogar no dia 23 de outubro aqui em Santa Maria contra o São José. Eles sabem que se vencer um jogo esse ano, vai estar de bom tamanho. O importante é inserir Santa Maria nesse cenário, coisa que eles já estão conseguindo. Tchau, tchau.